Pensando nesse retorno, torcedor do ABC também está bastante motivado em que a equipe consiga tentar reverter essa situação, acho que vocês também mais do que nunca. O último jogo trouxe momentos que são ruins de se lembrar, mas o que tentar fazer diferente para que os resultados positivos voltem a reinar aqui dentro do ABC? Primeiramente, boa tarde. Segundo, muito feliz de saber do lado do torcedor essa motivação. Isso nos traz mais responsabilidade e ainda mais motivação entre nós atletas e comissão de começar o retorno da maneira diferente que foi. Sabemos da responsabilidade que é esse jogo. O professor Allan vem batendo muito nessa tecla nessa semana que agora temos apenas um caminho, não tem mais um segundo turno, não vai ter mais Londrina e ABC e Londrina novamente. Então a gente tem só essa única chance de poder sair dessa situação. Nada melhor também do que começar esse retorno jogando dentro de casa perante ao nosso torcedor. Sabemos que é um jogo de seis pontos e fazer diferente daquilo que foi no primeiro turno é começar vencendo. Romário, olha, você viu os jogos que o ABC fez, os times que o ABC enfrentou, não há diferença. Por que o ABC ainda não decolou? Segundo turno começa domingo, começa sábado, o torcedor vai encher a arena das dunas. E agora? E agora? Agora é vencer os jogos. Agora é se atentar aos detalhes. Eu acho que o que diferenciou de todos esses jogos foram os detalhes. Você mesmo disse, a Série B é um campeonato muito parelho. Não existe uma diferença de uma equipe que está no G4 para uma equipe de meio de tabela ou que está brigando na zona de rebaixamento. E a diferença que acontece é justamente isso, são os detalhes. Fizemos grandes jogos desde quando eu estou aqui, desde a minha chegada aqui no ABC. O único jogo que, ao meu ver, a gente foi mal mesmo, foi contra o Guarani. Mas tirando essa partida, fizemos grandes jogos que foram percos pontos em detalhes, em últimos lances. E às vezes num posicionamento, às vezes num deslize, num desligamento ali de segundos, a gente tomou o gol. Então a gente vem trabalhando principalmente esse mental para que esses detalhes passam a partir de agora a fazer ao nosso favor e não contra a nossa. Bom, Romário, é claro que todo jogo tem um significado de importância muito grande. Mas pensando nesse recomeço, nesse segundo turno de Campeonato Brasileiro, esse jogo contra o Londrina, ele traz uma responsabilidade maior, tendo em vista que o ABC sairá para dois jogos fora de casa, contra dois adversários que estão ali quase na parte de cima da tabela? Você praticamente respondeu a minha pergunta com a sua própria pergunta, né? Temos esse jogo como crucial para as nossas pretensões na competição e nesse começo de retorno, em vista que teremos dois jogos fora, mas na situação que a gente se encontra, a gente agora não consegue mais diferenciar entre jogar em casa e jogar fora. Da mesma forma que a gente tem a responsabilidade de buscar os três pontos contra o Londrina sábado, a gente também vai ter que ir lá em Salvador, vai ter que ir lá em Fortaleza e buscar os três pontos da mesma forma. Então, esse retorno mostra que a gente só tem um caminho, é vencer, vencer, pontuar, pontuar. E como eu disse na resposta anterior, trazer esse detalhe, esse pensamento positivo ao nosso favor, que os detalhes passam a vir agora ao nosso favor. O torcedor é o 12º jogador, apoiando o time em cima, se prepara uma grande torcida no próximo sábado. E o que você fala para o torcedor? Venha, venha, venha! O torcedor ele é, foi e sempre será o nosso 12º jogador. Aproveitar que eu estou aqui na coletiva, que eu vim uma vez e estou vindo agora, parabenizar o torcedor no jogo de quarta-feira contra o Guarani. Eles nos apoiaram os 90 minutos. O que aconteceu depois do apito final, isso é normal, as críticas vão vir. A gente tem que aceitar sim, porque fizemos uma partida ruim. Mas eu aqui, como líder da equipe, estou aqui para parabenizar a torcida pelo apoio que teve nos 90 minutos. Eu peço que o torcedor venha com essa mesma mentalidade de ir na arena, apoiar a gente os 90 minutos. E, diferentemente do jogo contra o Guarani, eu estou aqui dando a minha palavra que a gente terá uma postura diferente, teremos uma atitude diferente e, se Deus quiser, comemoraremos de uma forma diferente, que é com a vitória. Romário, falando ainda a respeito da questão do elenco, a gente nota, e é nítido também até para o torcedor, de que o ABC vem tendo evolução, principalmente após a chegada do ala, de alguns reforços e esses novos reforços que ainda não atuaram. Você já vem no dia a dia, trabalhando aí nos treinos. O que falar até para o torcedor desses novos reforços que estão chegando? Rapaziada, chega para somar junto a essa qualidade que a gente já vem observando? Chega para somar. E, além da qualidade que todos eles têm, são atletas vitoriosos. Você pega o Alex, o Fabrício, são jogadores vitoriosos, jogadores acostumados com a pressão e com a divisão. Então, tenho certeza que, após todo mundo estar apto a jogar, eu tenho a convicção que a equipe vai estar muito mais forte do que está agora. Obrigado. Obrigado. Obrigado.